O assassinato de Luiz Ferreira da Costa, de 73 anos, ocorrido ontem durante a manifestação do movimento Sem Terra em Valinhos, não vai diminuir a luta do movimento. Ele era um entre as 1.200 famílias do assentamento. Um ato em sua memória será realizado amanhã às 10 horas. A reportagem é de Jomiak. O silêncio, a tristeza e um enorme vazio dominam o acampamento de Sem Terras Marielle Vive, em Vinhedo, no interior de São Paulo. Ontem, o pedreiro Luiz Ferreira da Costa, de 73 anos, foi propositalmente atropelado enquanto participava de um ato em frente à ocupação. A manifestação exigia da prefeitura o fornecimento de água. Dona Conceição Cardoso da Silva estava ao lado do seu Luiz quando tudo aconteceu. Estava eu, minha filha e mais uma colega vizinha da gente, que eu sou coordenadora do núcleo, então eu estava responsável por elas duas no momento. Do jeito que a gente foi, eu e elas foram embarradas primeiro nesse carro que matou o seu Luiz. Então, quem seria as primeiras a ser atropeladas seriam nós três. Mas Deus foi tão bom que teve alguém do lado que puxou elas duas. Eu coloquei a minha mão em cima desse carro e fui jogada um pouco para frente, mas eu consegui pular. Eu pulei e nós livrou do acidente, mas seu Luiz não conseguiu livrar. Seu Luiz não sabia ler nem escrever, mas no acampamento Marielle Vive, ele estava se alfabetizando, lembra a colega de sala, Maria da Conceição Costa. A gente estudava junto, o desejo dele era aprender e estudar, ou estudar e aprender, ler e escrever. Acho que eles mataram porque eles quiseram mesmo, porque eles não gostam da gente que mora aqui. É porque a gente não tem onde morar e porque a gente é negro ou pobre, né? Todos os companheiros de luta estão tristes com a perda do seu Luiz, um senhor que dedicou o último ano da vida à luta do MST e à reforma agrária. O seu Luiz era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa decente, não tinha maldade com ninguém. Coitado, analfabeto, estava estudando para conseguir incentivar a criançada que tem por aqui, né? E é uma pessoa que eu vou te falar, todo mundo ficou sentido, chateado, porque era um guerreiro, trabalhador, foi um ato de covardia que o cara fez. Queria passar por cima de todo mundo, porque a gente não morreu por milagre. Ele ia atropelar muita gente com covardia. Depois que houver a desapropriação, o MST pretende dividir o terreno em pequenos lotes, produzir alimentos saudáveis sem agrotóxicos, através de uma cooperativa de assentados da reforma agrária. Não há necessidade das famílias terem um lote muito grande, né? Então nós imaginamos que aqui é possível fazer um processo cooperativado, é possível fazer um processo também que a gente tenha módulos menores, né? Mas para poder comportar um contingente das famílias que vivem aqui no assentamento. O assassinato do seu Luiz não será em vão. Os sem terra vão até o fim na luta pela reforma agrária. A gente está aqui dentro de um ano e três meses e a gente vai vencer sim essa batalha. Somos sem terrinha do MST, acordo todo dia para lutar você vai ver. Por terra, escola, saúde e educação, esse é meu direito, eu não abro mão. Somos sem terrinha e nós sempre vai ganhar essa luta. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Tchau! Tchau! Tchau!